Olá, hoje eu vou gravar um vídeo vendo imagens de erros de ortografia, então se você quer sair desse vídeo traumatizado, então fique no vídeo. É proibido jogar lixo na porta dos outros. É incrível, né, velho? Ainda se você acha que acabou, não, tem um outro aqui, ó. Pé de Cury e mão de Cury. Nossa, matou o português. Ai, que burro, dá zero pra ele. Não é permitido comer duas pessoas no meu prato. Ai, Jesus. Porra, Fê. Se for pra pensar, o erro tá na nossa própria cabeça, tá ligado? Uh, a gente pensa coisa errada, tá ligado? Por gentileza, não exista. Pô, velho. É complicado, assim, é complicado não existir, né, velho? É complicado. É capaz, né, a gente não entra na sua loja pelo simples fato de você querer que a gente não exista. Pô. Moço, boa noite. Tô dentro do carro. Carro não. Desculpa, shopping. Tô dentro do shopping. KKKKK. Olhei pra trás, assustando. Top 10 formas de assustar o motorista. É isso. Esse cara aqui já tá, já tá no nível avançado, velho. Não é possível. Olha, água. Água. Nenhum, você traduzir, você é louco, velho. Olha, de qualidade, eu confio, velho. Ah, nem, velho. Não, não. Fui almoçar. Pô, velho. Eu acho que... Nossa Senhora, velho. Meu Deus, cara. Por quê? Esse cara aqui, ó. Já foi sincero, ó. Inglês não é meu forte. Mas português eu destroio. Nossa. Não, não. Isso, pra mim, é uma poesia, cara. É uma poesia bonita, velho. Com certeza estaria no Google. Ô, meu Deus. Bora lá, velho. Mano, tô revoltado ainda. Vai ter o torneio de Muay Thai e nem vou poder participar, porque o professor me suspende. Hoje, por quê? Porque no treino, eu sem querer tenho Muay Thai chupado. Chupão do saco do Victor. Do Victor. Ah, essas coisas deveriam ir pra... Eita, chutão. Foi a bolsa do Victor. Meu Deus, cara. Enfim, atenção. É proibido jogar lixo. Colabore. É isso, pessoal. Atenzão. 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 Let's go. Por favor, não deixar objetos no corredor. Agere-se. Beleza. Isso é outra poesia. Não. Confia. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa por ter sido muito curto. É isso. E agora eu vou ali. No grupo da escola. Escrevi casa com Z. Falou. Desculpa. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Atenção. É isso. Obrigado.